O prefeito Edinho Araújo assinou na tarde desta sexta-feira contrato com a Caixa para a liberação de 203 milhões de reais que serão usados em obras de infraestrutura nos próximos três anos. Desse total, 51 milhões serão liberados já no segundo semestre. A prioridade é o recapeamento nessa primeira parte do financiamento. Mas também já vamos dar curso a projetos, que é outra questão que é importantíssima para uma cidade. É uma prateleira de projetos para que você possa executar. Porque muitas vezes você tem o dinheiro para a execução, mas você não executa sem um projeto bem feito, um projeto que contemple uma execução adequada. Então, os recursos serão empregados em grande medida neste ano ainda. E o recape que não há grande necessidade de projeto específico. Nós vamos preparar a licitação de recape. A licitação da Isidoro Pupim, que é uma obra que vai ter uma interferência na passagem de linha férrea ali no Gonzaga para o Palestra. Vamos atender a região norte, que é uma reivindicação grande. Já deixar aqui registrado que os serviços gerais já vêm fazendo lá com massa quente. Então, nós estamos trabalhando em São José do Rio Preto num todo, não é especificamente numa região. A Caixa faz uma primeira liberação, onde ela é possível já iniciar as obras, propriamente ditas. E depois as liberações vão ocorrendo à medida que as obras vão acontecendo. São vários projetos, a Caixa vai acompanhar esses projetos unicamente com a prestação de contas, a fiscalização, toda essa parte de obra cabe à Prefeitura fazer. Lembrando que esses recursos são em diversos projetos, saneamento, recapeamento, enfim, uma série de frentes que a Prefeitura vai poder utilizar para fins desse recurso. Participaram da cerimônia vereadores e secretários municipais. Legenda Adriana Zanotto